Foi o primeiro personagem que me transformou numa pessoa de fato popular, né? Eu não conseguia andar na rua. A novela era muito forte, a personagem era uma personagem muito rica, né? Muito humana, ela não era nem 100% má, nem 100% boa, ela tinha coisas péssimas e coisas ótimas. Você deve ser uma mulher muito complicada mesmo. Deve ser ruim de cama, lugarzinha. Sai de perto de mim. Você não sabe o que é o amor, hein, Cíntia? Você não sabe o que é o amor! Você nunca vai amar o Pedro como eu amo, tá? Nunca! A Padroeira foi muito importante pra mim também. Logo depois de Laços Família, o Avancini me chama pra protagonizar uma novela das seis. Era um sonho, assim, tanto trabalhar com o Avancini como com o Alcir. Eu era muito fã de trabalhos que eles tinham feito fora da Globo. E aí eles entram na Globo e me chamam pra protagonizar aquela novela, assim... Valentino... Nós ainda vamos reencontrar as nossas famílias. Eu tenho certeza que vamos. Vamos. E até lá. Nossa família estará bem maior. O Gilberto Braga é um cara que eu tenho, acho que mais do que admiração, né? Eu tenho uma relação de amor, de afeto absoluto, assim... Ele me deu a Darlene e durante a novela dizia que era a personagem preferida dele, que eu tinha feito um grande trabalho. A Darlene, ela teve um tamanho que eu juro, nunca vivi nada igual na minha carreira. Eu lembro de ir pro show da Ivete Sangalho e as pessoas gritarem o meu nome. Lembro de ir pro show do Roberto Carlos e as pessoas gritarem o meu nome. Lembro de ir pra Portugal, tá tendo o show da Madonna e a capa do jornal ser uma foto minha. Das pessoas na porta do hotel em Portugal gritando Darlene, Darlene! Foi realmente no carnaval pessoas fantasiadas de Darlene. Foi uma personagem muito emblemática, assim. Quando alguém vai me pedir um autógrafozinho, meu Deus, por favor! Agora! Eu vou te pedir um autógrafo. Darlene, me dá um autógrafo, por favor! Para, para, tá? Que você não vale, poxa! É, por que não? Eu não sou uma pessoa comum, igual todas as outras, hein? Não posso pedir um autógrafo com a garota mais linda do Brasil? Eu vou te dar só um autógrafo, né? Vou te dar um beijo, sabe? Muito beijo! E aí ele escreve pra mim de novo a Nathalie Lamour, que foi um personagem delicioso de fazer em um sensato coração. Eu dizia que era uma continuidade ali da Darlene, que a gente tentou de todas as maneiras fazer de uma forma diferente. Mas era uma ex-participante de reality show, que lutava pela fama e termina deputada federal pra descascar o abacaxi e vota em Nathalie. Personagem também que parou o país, assim. As pessoas eram muito apaixonadas. Acho que todos os personagens que eu fiz com o Gilberto. Assessor parlamentar deveria pelo menos me obedecer, né, Bih? Perfeitamente. Data vênia. Nathalie está na hora de tirarmos a sua foto oficial. Na hora, bicha, vem. Ai, agora sim. Ai, Bih, eu sou o plus que faltava nesse congresso. Ninguém segura mais a gente. Ai, papo, papo. Por favor, Robson, fotógrafo. Fotografa, meu amor, porque Nathalie Lamour vai entrar pra história. Ai, eu vou comer na sua mão. Ai, Glória, eu admiro tanto a Glória, por tantos motivos. E lembro muito quando eu fui fazer o teste pra América. Que eu saí do teste e ela falou, é você, gostei muito, é você. E eu sei que eu fui uma escolha dela, uma aposta dela, sabe? Foi tão especial, essa novela pra mim foi tão... Primeiro que ela foi a realização de um grande sonho de menina, né? O meu maior sonho era ser protagonista da novela das oito. Então a Glória realizou um grande sonho. E como uma personagem que era um presente, né? Foi minha primeira viagem pra fora do Brasil pra gravar. E eu me sentia dentro de um filme, fazendo aquela travessia. Perseguições, tiros. Era meio que pra mim como se eu estivesse num brinquedo da Disney, sabe? Eu voltei a ser criança ali, era a realização plena de um sonho. Perseguições, tiros.